Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ferreira, sou perito grafotécnico, perito em documentoscopia e esse é o canal Momento Expert. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma dúvida muito comum entre os peritos e os estudantes da área de grafotécnica. A pergunta é, é possível determinar se uma pessoa é canhota ou destra, analisando o grafismo dessa pessoa? Muito boa pergunta e vamos esclarecer, tá bom? Bem, antes de qualquer coisa, vamos relembrar da primeira lei do grafismo. Essa lei diz o seguinte, a escrita é originada no cérebro e ela não é modificada pelo punho escritor desde que esteja adaptado perfeitamente à sua função. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa destra, que escreva com a mão direita, sofra um acidente e porventura venha a ter o seu braço amputado. Ela não tem mais a mão direita que ela utilizava para escrever, tá? O que vai acontecer? Essa pessoa vai passar por um período de adaptação, ela vai fazer um treinamento para passar a escrever com a mão esquerda e ela vai conseguir. Então, isso é o que diz a primeira lei do grafismo, ok? Bom, agora vamos responder a pergunta inicial do vídeo. Rodrigo, é possível determinar se uma pessoa é canhota ou destra analisando o grafismo dessa pessoa? Resposta, não. Não é possível. Existem nomenclaturas que dizem que as pessoas canhotas possuem tendência de punho sinistrógena, ou seja, a escrita da pessoa ela é inclinada para a esquerda. Tá bom? Isso é uma regra? Não. Vamos imaginar. De cada dez pessoas canhotas, seis ou sete escrevam desta forma. Tá? E as outras duas? É a exceção da regra. Então, se há exceção da regra, você pode afirmar com certeza que toda pessoa canhota escreve de forma sinistrógena? Não. Então, essa teoria não pode ser utilizada para afirmar com certeza que toda pessoa canhota escreve com tendência de punho sinistrógena. Ok? Mas, então, Rodrigo, isso pode prejudicar a perícia, uma pessoa ser canhota ou destra? Se isso, porventura, estiver num quesito, é possível determinar se a escrita da pessoa foi feita para uma pessoa canhota ou destra? Isso implica na perícia? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Por quê? Primeiro, pelo que diz na primeira lei do grafismo. Tá? A primeira lei do grafismo embasa essa tese. Tá? Segundo, o perito grafotécnico, ele vai analisar o grafismo. Ele vai ter os padrões de colheita, ele vai ter os paradigmas, as assinaturas dos documentos no processo e ele vai ter a peça questionada. Então, para o perito, no momento da perícia, se a pessoa é canhota ou destra, não importa. Óbvio, se no momento da coleta de assinaturas, o perito perceber que a pessoa está escrevendo, por exemplo, com a mão direita e há alguma coisa errada, a pessoa está tentando ludibriar a coleta de alguma forma, o que ele vai fazer? Ele vai pedir que a pessoa forneça também lançamentos gráficos com a mão esquerda. Tá bom? Para o perito, é indiferente se a pessoa é canhota ou destra. Ele está analisando o grafismo que origina-se diretamente no cérebro. Ok? Então, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e venha fazer parte também do momento expert. Tenham todos um ótimo dia, um grande abraço e tchau!